Nesse vídeo eu vou deixar o meu Minecraft muito realista, igual a vida real. Toda vez que eu ataco um mob, eu transformo ele em realista. Gorgos vão ficar realistas, Creepers, Vacas, Endermens. Até o Steve vai ficar realista e ele vai enfrentar um Wither muito realista. Até o Axolot fica realista e ele fica muito bonitinho. Quanto mais mobs ficarem realistas, mais o jogo também vai ficar igual a vida real. A iluminação vai ficar muito realista e as texturas também. Até eu vou ficar muito realista, deixa o like e se inscreva pra me deixar igual a vida real. Eu vou virar um humano. Vai galera, aqui é o Atos e hoje o meu Minecraft tá muito normal pra mim. Se vocês olharem as texturas tão normais, as árvores, a grama, tá tudo muito normal. Até as galinhas. Eu quero transformar ele no Minecraft mais realista de todos. Pra fazer isso eu preciso atacar as criaturas, eu preciso atacar... Não, a galinha eu não vou atacar, vou atirar o ovo nela. Vamos procurar, por exemplo, um porco. Vocês acham que esse porco tá realista? Sim ou não? Diga aí nos comentários, esse porco é realista? É, é claro que não. Comenta aí que não. E eu quero deixar esse porco realista, mas como eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso atacar o porco. Vem cá, porco. Toma, toma. Eu acho que tem jeitos melhores de fazer isso. Eu posso pegar um pouco de madeira. E eu vou transformar todos eles em tábuas pra fazer uma bancada de trabalho, fazer alguns gravetos. E com esses gravetos fazer a nossa primeira espada, uma espada de madeira. Agora, porquinho, vem cá. Volta aqui, porquinho. Volta aqui, porque eu vou te dar espadada. Toma. Mas espera aí, galera. Eu tô me transformando. Eu tô virando um porco. Ah, que que é isso? Eu virei um porco realista? Como assim? O meu objetivo aqui é deixar o Minecraft muito mais realista, começando pelos mobs. Mas pra isso, eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês acharam que esse porco ficou realista, deixa o like desse vídeo e se inscreva no canal. E também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá. Agora eu preciso pegar um pouco de pedra e eu preciso encontrar mais mobs. Lá, galera. Olha lá. Tem uma vila. Vamos na vila. Vamos ver o que a gente encontra. Galera, olha meu rabinho de porco. Olha esse rabo. Tá muito engraçado. Aqui. Ah, aqui tá a pedra que eu quero. Essa aí é o pedregulho. E eu preciso andar sorrateiramente na vila pra ver se encontro um villager. Ali tá ele. Essa vai ser a nossa vítima. A vítima do porco malvado. Vem cá, villager. Eu vou te atacar. Toma, espadada. Espadada do porco. Ah, o que é isso? Eu virei um Steve? Parecia um Steve com nariz de villager e uma armadura de diamante. Como assim? Eu só queria uma picareta de pedra e acabei virando isso. Tudo bem. Vamos colocar nossa crafting table aqui. E eu já vou fazer a nossa próxima picareta, que é a picareta de pedra. Com ela dá pra coletar todos aqueles ferros ali. Eu não vou atacar galinha porque eu não quero deixar a galinha realista aqui, não. Deixa a galinha assim, quadradona. Quem é que vai deixar a galinha realista? Eu não quero virar uma galinha. Eu quero continuar de Steve, que tá muito legal. Eu vou voltar pra vila e vou ver se eu encontro alguma coisa. Eu queria ver se não tem algum baú perdido pela vila. Geralmente o baú fica no ferreiro e ali embaixo tem um ferreiro. Ah, eu vou encontrar esse baú. Só que eu se esbato a cabeça no teto. Vai, passa. Ai, 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 ai. Ai, cheguei. Cheguei aqui dentro. Oh, tem um capacete de ferro e tem uma maçã. E também ouro. Adoro ouro. Perto da vila eu encontrei um rio. Eu tava pensando, será que eu consigo deixar um peixe realista? Tem vários peixes nadando nesse rio. Eu vou tentar atacar um deles. Pode ser esse aqui. Vem cá, peixinho. Vem cá. Ai, eu não acerto. Mais um zop nele. Toma. Tá. E peraí. Eu sinto me transformando. Eu tô sendo bruxado pra baixo. Oh, que que é isso? Eu virei um axolote. Olha só que fofinho. E eu consigo ficar embaixo da água pra sempre. A minha respiração nunca acaba. Eu sou um bicho aquático da água. Quer dizer, todo bicho aquático é da água. Mas vocês entenderam? O que todo axolote faz é ficar matando peixes pra se alimentar depois. Então eu vou atacar esses peixes que tem aqui. Aí, pega peixe. E agora que eu tenho muito peixe, eu vou voltar pra vila. Isso porque na vila tem um gatinho. Ele pode ser domesticado usando peixe. Olha lá, galera. Olha o gato. Eu quero domesticar ele. Vamos tentar chegar perto e dar um peixe. Antes que algum aldeo me domestique e coloque um aquário, porque eu sou muito bonitinho. Nossa, eu amei esse axolote e eu quero continuar sendo axolote pra sempre. Aí, vira meu amigo, gato. Vira meu amigo. Gato, gatinho, volta aqui. Volta aqui, gatinho. Volta aqui e come mais peixe. Vai ser meu amigo. Vai ser meu amigo pra sempre, gatinho. Eu acho que deu certo. O gato agora é meu. Eu domestiquei. Não, peraí. Alguma coisa tá acontecendo. Eu tô me transformando. Ah, eu virei um gato. Só porque eu domestiquei um gato. Agora o jogo, eu acho que eu também quero ser um gato. Ah, não. Eu vou descer aqui. Eu vou colocar as minhas coisas pra assar. Eu roubei uma fornalha ali do ferreiro. E a gente pode colocar o nosso ferro. E eu quero pegar esse ferro e já transformar em uma espada. Também quero uma picareta de ferro. E peraí. Eu tô deixando o Minecraft realista. Então, eu posso também transformar esse ferro em algo realista. Como, por exemplo, uma privada. Tem vários modelos. Tem essa aqui e tem a outra mais moderna. Essa primeira privada, ela precisa de um tanquezinho de água em cima. Eu quero tentar colocar ele aqui. Eu vou precisar de uns blocos de terra pra colocar atrás. Assim, ela precisa de uma parede. Sobe essa parede. E aí o tanquezinho vai ficar aqui em cima. Aê. Aí eu posso puxar a descarga e sentar. Ah, eu sentei na privada, mas eu sou um gato. Eu agora decidi que eu preciso explorar as cavernas. Mas existem monstros assustadores que vivem lá. Aí, cheguei na caverna. Eu vou descendo por essa água aqui. Ih, olha ali, tem um Creeper. Tem um Creeper. Eu já vou segurar a minha espada de ferro na mão. E vou chegar aqui sem ele me ver. Ai, ai, ele me viu. Ai, ele me viu. Ele tem um olho nas costas. Sai, Creeper. Não explode. Matei ele e eu tô me transformando de novo. E olha só, eu virei um Creeper. Eu agora sou um Creeper e eu vou explodir todo mundo que eu ver pela frente. Ai, tem mini subis vindo me atacar. Sai, como é que vocês sabem que eu sou humano? Eu acho que é porque eu tô falando muito. Não, eu morri. Mas como eu sou um Creeper que não desiste fácil, eu voltei pra pegar meus itens. Eu morri exatamente aqui. Tava meu XP. Isso aqui é minha tumba. Como é que eu pego ela? Será que eu preciso de uma picareta? Ah, quebrei. Quebrei. Ih, já tem um zumbi vindo me atacar. Olha ali todos os meus itens. E eu ganhei. O que é isso? É uma Creeper cola. Ah, é a Coca-Cola dos Creepers. Toma. Toma, ataca, zumbi. E olha como ele caiu no chão. O Minecraft tá ficando mais realista. Muito mais realista. Ah, caiu. Eu acho que o meu realismo tá deixando o jogo realista também. Ah, que barulho é esse? Que barulho é esse? Nossa, que susto. Eu acho que é aquela estátua. É essa estátua que tá me seguindo. Sai daí, estátua. Ah, eu não consigo atacar ela. Deixa eu falar com vocês. Pera aí. Eu virei um zumbi. Eu acabei de virar um zumbi. Eu tô sentindo vontade de atacar aldeões. Atacar... Eu quero pegar o cérebro dos aldeões. Eu saí como zumbi no meio da noite e eu encontrei uma vila no escuro totalmente desprotegida. Mas alguma coisa aconteceu com o Minecraft que deixou ele muito mais realista. Nossa, o que tá acontecendo? Olha o tronco dessa árvore. Ai, eu tô levando ataque. Eu acho que era aquela plantinha. Era essa plantinha que tava me machucando. Mas eu sinto muita vontade de atacar aldeões. Agora aldeões, venham aqui aldeões. Eu vou atacar vocês porque eu sou um zumbi. Achei a minha primeira vítima. Vai tomar ataque. Ataque e é na mão. É na mão de zumbi porque minha mão é muito forte. Matei. E galera, eu ataquei ele e não me transformei em nada. E agora eu preciso encontrar a próxima vítima. Vamos ver aqui, talvez... Ah, aqui tem alguma vítima. Nossa, isso aqui é uma construção diferente. Que coisa estranha. Tem um baú. Olha só, tem uma armadura completa de ferro. Ou melhor, quase completa. Ah não, galera. Olha aquilo lá. O sol tá aparecendo. Ferro, eu vou começar a pegar fogo. Ai. Olha ali, o sol tá cada vez mais alto. Eu só não tô pegando fogo porque ainda tô na água. Mas a partir do momento que eu sair da água, a coisa vai ser diferente. Eu começo a pegar fogo. Não. Eu morri. Eu queimei até a morte. Como assim? Só porque é dia. Sim, infelizmente é óbvio. Os zumbis morrem de dia. Mas peraí. A minha skin tá diferente. Ela tá mais realista. Deixa eu tirar a armadura e ver melhor. Olha só isso. Eu tô com uma skin de Atos realista. Olha meu fogo como tá bonito. Isso aqui tá muito legal. Eu encontrei um hangar com aviões dentro. Mas tinham criaturas estranhas protegendo ele. Eu acho que até as aranhas tão ficando diferentes. Nossa, olha aquilo ali. Peraí, tem umas aranhas estranhas e uns bichos. Eu tô sem armadura. Eu preciso me proteger melhor. E até deixa eu pegar essa bancada de trabalho e fazer umas calças de ferro. Eu tô sem as calças. As que tão pra lá eu vou deixar. Eu vou só chegar perto do hangar e tentar invadir sem ser percebido. Vamos ver o que tem aqui. Ai não, aranha. Aranha. Ah, tá muito dano. Eu morri. Mas depois de eu morrer pro parasita, algo estranho aconteceu. Os parasitas que estavam por aqui sumiram. Só sobrou uma entidade. Galera, eu não tô me sentindo bem. Eu não tô me sentindo bem mesmo. Vamos vir aqui no hangar. Peraí, o que é aquilo? Tem outro eu? Tem alguém com o meu nick ali atrás da parede. O que é aquilo? Vamos tentar dar a volta nele. E atacar. Toma, toma ataque. Você não vai me acertar. É eu. É o parasita. Eu virei um monstro. O que tá acontecendo comigo? Ah, eu virei uma aranha. Eu sabia, eu tinha sido infectado por aquela aranha e isso ficou preso no parasita. Mas olha só, aqui tem um avião. Vamos voar de avião com uma aranha. Voa, avião, voa. O avião não quer decolar. Acho que é o meu peso. Mas o que será que tem nesse baú? Vamos ver. Olha só, tem um jetpack. Tem muito combustível. E tem também uma lata de spray e corante. Qual corante eu vou escolher? Rosa, verde ou azul? É, eu vou no verde. Eu acho que é só juntar o corante com a lata de spray. Beleza. E agora eu vou carregar esse avião de combustível. É tudo de combustível. Usei um galão. Vou jogar fora. Vou usar... Ai, ai, agora tá funcionando. E o que eu quero fazer aqui é antes pintar o nosso avião. O avião vai ser verde. Olha que bonito. Agora sim, eu vou ser uma aranha voadora. Ah, eu tô voando como aranha. E eu encontrei um pântano. Sabe o que tem no pântano? Tem bruxas. Eu preciso pousar aqui. Eu preciso pousar nesse pântano. Desce, desce, desce. Ah! Nossa, eu acho que eu parti o meu avião, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora vamos observar o pântano. Lá, eu tô vendo. Tem uma casinha de bruxa. Vamos aqui por trás da árvore. Bruxa, vem aqui. Ataque nela. Toma, bruxa. Eu quero te transformar em realista. Ai, ela jogou uma poção em mim. Não! Uou, eu virei uma bruxa. Olha só como eu sou realista. E aqui no meu inventário apareceu um livro. Tá escrito nele. Você tem uma maldição. Em breve vai ser um ordem. Não, eu não quero me transformar em um ordem. Eu quero continuar sendo bruxa pra sempre. Mas olha só, como bruxa eu também ganho alguns poderes. Eu posso sair voando por aí. E eu também tenho poções de dano infinitas pra lançar. Vamos atacar aquelas lulas, por exemplo. E olha aqui o que eu encontrei. Eu encontrei uma vila. Ha, ha, ha. Eu vou atacar todos os aldeões. Poções de dano pra vocês. Tomem dano. Não, mas peraí. Não, mas o efeito. O efeito da bruxa. Acho que tá começando. Ah, maldição. Eu vou virar um ordem. Ah, deu certo. Me transformei em um ordem. Mas peraí. Olha só o que aconteceu com a iluminação do jogo. Ficou tudo muito realista. Não é só o fato de eu ser um ordem. E o melhor de ser um ordem é que eu tenho muita raiva. Eu posso quebrar todos os blocos. Vamos destruir tudo isso aqui. Vamos destruir essa vila. Aldeões, venham aqui. Nossa. Eu mato qualquer criatura em um golpe. Aqui é outro aldeão. Galera, o ordem é muito forte. Eu sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma ideia. O ordem é uma criatura que vive nas cavernas. Então eu vou cavar um buraco até lá embaixo. Vamos cavar até chegar na bedrock. Vai, vai descendo o ordem. Nossa, eu encontrei uma caverna aqui. E vejam a água. Aqui embaixo da água tem obsidian. Eu posso quebrar essa obsidian. Tem aranhas também. Elas estão fazendo barulho. Deixa eu pegar muita obsidian. E aí eu vou subir para a superfície de novo. Com a obsidian que a gente pegou, eu construí um portal para o nether. Aê, vamos lá. Finalmente eu vou entrar no nether. Nossa, mas está tudo escuro. Está tudo escuro aqui embaixo. Eu preciso chegar perto da lava. Mas não assim, não assim que eu vou cair direto na lava. Ah, eu estou muito lento. Vamos tentar descer aqui. Eu vou fazer um parkour ali. Ah! Uh, sobrevivi. Nossa, é muito bom o seu ordem porque eu tenho muita vida. E agora vamos para lá que eu estou procurando um cubo de magma. Não posso descer aqui. Eu acho que talvez é para cá. Ali, ali estão eles. Eu quero deixar eles realistas para ver como é que ficam. Toma cubo de magma. Ataque, ataque neles. Ataque nesse, nesse aqui. Uou, eu vou destruir todos os cubos de magma. Ah, patada de ordem. Ih, travou. Travou tudo. O que está acontecendo? Ah, eu me transformei em um deles. Eu agora também sou um cubo de magma. E o meu principal poder é que eu posso tacar fogo em tudo. Eu voltei para o mundo normal, só que eu encontrei muita água. Eu acho que eu tenho que ficar longe de água. Eu não preciso de água. A água eu quero ficar longe. O que eu quero é tacar fogo na vila. Eu vou tacar fogo em tudo. Vejam só, é a destruição total da vila. Está tudo pegando fogo. Eu estou muito feliz. Não! Água! Ah, não. Eu caí na água igual uma pedra. E agora eu estou levando dano. Água me faz muito mal. Eu vou morrer. Não! Eu me afoguei. Eu nem conseguia me mexer direito. Eu não conseguia nadar para cima. Eu caí igual uma pedra na água. Eu vou renascer. O que? Eu apareci de burro. Como assim? Será que é o jogo querendo dizer que eu sou muito burro por eu ser de magma e ter ido na água? Será que como burro eu posso comer flores? Ah, eu posso comer flores. Aqui eu vou comer essa e vou comer essa aqui também. Mas o meu objetivo aqui é zerar o jogo. Eu quero terminar o Minecraft. Só que para isso eu preciso encontrar Endermans para conseguir pérolas do End. Eu preciso procurar por todo mundo. Seria inteligente eu esperar ficar de noite. Ou eu posso simplesmente montar o meu computador e tentar descobrir onde ficam os Endermans. Eu vou pesquisar isso no Google. O que foi? Qual o problema? Eu sou um burro que sabe usar o Google. Ih, galera. Olha só essa ovelha. Ela já está bem realista. Olha os olhinhos dela. Será que eu consigo deixar ela mais realista ainda? Vamos testar. Vem aqui a ovelha. Deixa eu pegar teu Morph. E agora? Olha só isso. Eu virei uma ovelha realista. Tudo bem. Ela está um pouco poligonal. Mas acreditem em mim. Isso aqui é para ser uma ovelha. Eu já sei onde ficam os Endermans. Eu tenho que procurar pela fortaleza deles. Outro mob que eu posso usar para me camuflar é a vaca. Vamos matar ela. E agora eu estou me transformando. Eu virei uma vaca. Eu sou uma vaca. 22 anos depois. Já passou um tempo e eu já minerei um monte. Eu consegui espada de diamante, pá, picareta e até um arco. O problema é que o meu arco tem poucas flechas e eu ainda estou de vaca. Mas eu posso chegar disfarçado nesses esqueletos e começar a atacar eles. Eu quero deixar todos eles realistas. Vem cá, esqueleto. Toma flechada. Eu vou fazer uma briga de arco com vocês. Vamos lá, esqueleto. Ai, eu preciso vestir minha armadura. Eu não estou usando ela. Aqui veste toda a armadura. E... Não. Não, você não vai me acertar flechada, esqueleto. Toma. Ai, ai, ai. Toma, toma. Só porque está travado. Boa. Peguei o esqueleto. E ele largou duas flechas. Ah, agora eu estou me transformando. E eu me transformei em um esqueleto. Só que eu não sei por que eu estou de costas. Ai. E esse esqueleto ali só estava na estratégia do lago. Só que agora ele queimou. Vamos ver se ele largou alguma coisa. Largou ossos. Eu estou precisando de flechas porque as minhas estão acabando. Mas olha lá quem são aqueles lá. São os esqueletos Wither. Eles agora vão conhecer o poder do realismo. Nossa, estão todos vindo me atacar ao mesmo tempo. Eu vou deixar um deles realista. Pera aí. Eu acho que eu vou chegar nesse aqui primeiro. E toma. Toma, espadada. Vocês não vão me acertar. Não vão me acertar porque a minha vida vai ficar preta se vocês me acertarem. Ai, ai, ai. Toma. Vai. Nossa, estou muito lagado. Ai, ataque nele. Boa. E mais dois. Falta mais dois. Esse aqui que está mexendo o braço insanamente. E tem um outro que está aqui na água. Mas ele vai morrer também. Não me dá espadada para deixar a minha vida preta. Ai. E agora esse meu esqueleto vai se transformar em um esqueleto muito maior. O esqueleto Wither. Olha só todos os meus ossos. Como eu fiquei realista. Mas eu encontrei vários morcegos voando. Eu acho que eles fugiram de uma caverna. Olha aqui quantos morcegos perto do rio. Eu preciso atacar um deles. Só que não é tão fácil assim de acertar. Ele voa muito alto. Aqui. Espadada nele. Espadada. Ai, eu vou tentar pegar esses que estão em cima da água. Deixa eu tentar dar flechada num deles. Ai, para. Para de ir para o lado. Aqui, aqui, aqui. Ai, não. Errei. Errei. Olha. Ele está muito perto. Agora vai. Oh, acertei. Acertei o morcego. E agora os morcegos serão realistas. Uh, uh, uh. E eu sou o primeiro morcego realista. Eu vou voar pelos céus do Minecraft. Espera aí. O que é aquele homenzinho vermelho ali? Parece ser o Furious? O Furious realista. Oi, Furious. Opa. E aí, Atios? Eu estou procurando os Endermans. Você está procurando os Endermans? Mas é o seguinte. Você está diferente. Você não está igual eu, cara. Você está procurando para ficar realista também? Não, eu virei um morcego realista. Oxe, mas esse negócio aí, ó, está estranho. É o seguinte. Eu vou te ajudar nessa missão aí, ó. Tem uma vila ali, ó. Que tem os Endermans. É, nessa vila aí tem os Endermans. Aham. Tem o Enderman lá. Mas... É só ir lá que você vai ficar tão realista quanto eu. Você pode me deixar realista antes? Já é. Eu cansei de ser morcego. Mas agora? Agora, agora já. Uou, eu me transformei em um Atos realista. Muito obrigado, Furious. Agora eu vou lá na vila procurar os Endermans. Como eu estou numa região meio difícil de caminhar, eu posso usar meu jetpack para me locomover mais rápido. É só colocar ele aqui no lugar do peitoral. E agora eu acho que ele já está ligado. Vejam só isso. Eu consigo voar. E agora eu acho que essa aqui é a vila dos Endermans. Vamos procurar por eles. Olha os três ali embaixo. São esses aqui, os Endermans. Olha como eles já são muito realistas. Aqui está escrito que eles vendem olhos do End. Mas o que eles querem em troca? Enderman, me explica. Ai, ai, estou voando. Me digam o que vocês querem em troca. Eles colocaram aqui. Me dá esse jetpack. Não, eu não vou dar meu jetpack para vocês. Eles já têm teletransporte e ainda vão poder voar. Os Endermans vão ficar muito fortes. Então vai ficar sem olhos do End. Ah, que raiva. Tá, eu preciso zerar o Minecraft. Não tem outro jeito. Eu vou ter que tirar o meu jetpack e dar para eles. Não tem condição. Ai, pega. Pega esse jetpack então. Mas agora eu quero os olhos do End. Eles colocaram. Pode ficar, são todos seus. E estão aqui atrás os olhos do End. Beleza, muito obrigado. Enderman. Agora eu vou procurar a fortaleza com o portal. Alguma coisa me diz que a Stronghold já está aqui perto. Olha só, os olhos estão indo para baixo. Estão tudo indo para baixo. Eu acho que agora é a hora de começar a cavar diretamente para baixo. Ai, cai, cai. Cai nesse buraco. Por que eu não consigo cair? Eu acho que eu estou muito grande ainda. E pelo menos eu ainda estou com o efeito de força do Ordem. Isso quer dizer que quando eu for atacar o dragão vai ser muito mais fácil. Mas isso também não importa muito agora. Porque eu encontrei a fortaleza e eu estou procurando onde fica o portal. E olha ali. Está aqui o portal já. Deixa eu quebrar esse bloco. E que barulho é esse? Nossa, parece que tem uma estátua aqui perto. Uma daquelas estátuas malvadas. Vamos completando tudo com olhos do End. Assim vai. Coloca os olhos do End. Que eu comprei daqueles Endermans. Eles custaram muito caro. E ligou. Ligou o portal. E agora eu vou para o End. Aí chegamos no End. E está tudo meio escuro. Por isso que eu estou segurando uma tocha na mão. E a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é começar a quebrar aquelas coisas que recuperam a vida do dragão. Eu lancei a flecha muito baixa. Aí foi alto demais. E agora tem que ser mais baixo. Mais alto. Ah é. Acertei. Nossa, até aquilo ali está aí a lista. E tem o Enderman me atacando. E agora só está faltando aquele último recuperador de vida do dragão. Que eu também explodi. Deixa eu correr. Porque tem um mutante me atacando. Olha, o dragão está vindo. Ele vai pousar. Ele vai pousar. Ai, deu um arrasante. Agora é a hora. Ele vai tomar espadada. Espadada no dragão. Consegui. Eu ainda tinha força de Warden realista. Olha só quanto XP. Derrotei. Derrotei. Derrotei o dragão. E agora o Minecraft vai ficar muito mais realista. Vamos voltar. Ah, voltei para o mundo normal. Mas o que? Eu virei um Wither. Como assim eu derrotei o dragão e agora eu virei um Wither? Eu quero voltar, seu Atos. Como que eu faço isso? Diga aí nos comentários para eu saber. E é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. Deixa o like e se inscrevam. Fui.